Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com você? Olha que nós estamos, ó, de Orelê Internacional, show? Vamos passear aí, vamos fazer um giro aqui pelo barco, acabei de fazer um vídeo aqui do parque, aí vamos retornar filmando esse lugar bonito aí, ó, o bosque, né, né? O bosque Amor e Vili. Isso, ó, vai estar no vídeo aí, tá? Depois tu assiste direitinho aí. Hoje é domingo, né, dia 30 de outubro de 2022, saímos de Itapema lá, depois de fazer a votação e viemos para Florianópolis, tu vê? O dia bater bonito. Aqui no lado esquerdo é aonde que tem aquele shopping aberto, né, Nato? Fiz um vídeo bonito aí, tá, gente? E aqui no ladinho tem um rio, né, tem um viacho aqui, ó. Esse bairro aqui é super elegante, né, gente? Bonito, auto-residências aí de alto nível. Entendeu? O nome da avenida aqui, então, avenida? Vem, né? Das Raias. Raias. Avenida das Raias. Olha o mirante lá em cima, gente, ó. Já fiz aquele vídeo bonitinho ali pra você, ó. Praia, tem tudo aí, tá? Tudo bonitinho aí, tá, gente? Dá uma olhada aí no geral, aí se tu quiser conhecer mais coisas aqui. Aqui a gente tá fazendo uma passagem, ó. Ali a plaquinha tá dizendo que nós vamos lá pra... Vai nas Vieiras. Pegar a direita. E o lado esquerdo vai lá pra Praia do Forte. Também fiz um vídeo bonito lá. Mas não vou voltar em novembro. É. O ponto de ônibus quer dizer que tem ônibus que circula aqui pelo bairro, né? E o lado esquerdo vai vir aqui lá. É. Qual a님, você vai me ouvir aqui, ó. Certo. É. E o lado esquerdo vai vir aqui. E o lado esquerdo vai vir aqui, ó. E aí, eu caminho. O que tu acha de dar uma volta para o templo também? Aqui é a Avenida das Bonitas Ficou observando as propriedades, tem muros, tem aquelas coisas enormes de muros, escondendo tudo Aqui se expõe um belo jardim, uma fachada bonita da residência A Avenida das Bonitas Avenida das Bonitas A Avenida das Bonitas Agora vamos entrar em uma dessas Aqui Assim você tem uma comparação de como que é toda a estrutura do barco Tudo ele é desse nível Olha que bonita Vou bater uma foto dessa casa bonita Enfim, para dizer a verdade, não tem uma casa feia Tudo do primeiro mundo Aqui As pessoas tem bom gosto Aqui é o nome da Avenida Piraunas Piraunas Agora vamos pegar aqui Aqui ó Aqui ó Domingo né Domingo de manhã Agora é 11h20 da manhã Aqui agora Pode instalar Direita Direita Tem um riacho aqui no meio Vamos entrar aqui ó Vamos entrar aqui já ó Vamos entrar aqui a esquerda ó Olha o terrenão vazio aí, tá vendendo ó Telefone 48996152766 É o telefone do corretor ali Fizer negócio lá dá um alô pro César aí Dá uma comissão pro César aí Agora vamos para esse que? Essa avenida Como é o nome dessa avenida bonita? Avenida dos Dourados Avenida dos Dourados Dourados é o nome de um peixe Aqui tem uma rotatória Vai pra lá, mas não vamos pra lá não Vamos pra cá, pra cá pra nós não Aqui eu posso ir em frente Vamos pra frente aqui ó Aqui ó Pode ir? Pode Pode Tá dizendo que pode Pode, pode Pode, pode Uma das algas Algas Uma das algas É A gente faz um passeio assim Tipo aleatório né pessoal Pra mostrar um pouquinho de cada ano No fundo tudo é o mesmo nível né gente Tudo no mesmo nível Tudo Casarão bonitas Tudo no mesmo Vamos fazer Então vamos tentar Pegar uma voa que vai lá pra praia Vamos mostrar pra praia também Entendeu Vamos ver se tem Vamos ver se tem estacionamento ó Vamos ver se tem estacionamento ó Vamos mostrar um pouquinho Vamos mostrar um pouquinho da praia ali então né Vamos ver se tem estacionamento ó Vamos ver se tem estacionamento ó Aqui não Aqui tem estacionamento pessoal Não se paga Não sei como é no verão Vamos dar uma olhadinha Na praia Você quer carregar o teu carro A energia Já tem ali Já pode trazer o teu carro Para carregar a energia Chuveirinho para nós tomar um banho Tem que pagar gente Vamos lá dar uma olhadinha na praia Mostrar o caminho Olha aí Uhul Está lotada Lotada Maré alta Olha que delícia Que capricho Maré alta aí Maré alta Aí já tirou Tira o espaço Lá embaixo Lá embaixo fica Para as prédios Canasvieiras Ali é para a ilha dos franceses E aí E aí E aí E aí Pronto, está visto a praia Está aí É só aproveitar, como diz o outro Está vendo aqui Vegetação de restinga, fixador de dunas Não pode mexer Então tá, chamamos esse estacionamento Porque hoje não estamos na temporada Então tem um lugarzinho Vamos continuar? Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Até dá uma tranquilidade Sabe gente, chegando em um lugar assim Público e ter um estacionamento Fica bem tranquilo Sabe Não pagamos nada Tudo tranquilo Mas não é sempre assim Provavelmente tem estacionamento Aqui também Deixar o carro aqui Não é só lá Aqui vamos Pegar a esquerda Aqui para a esquerda Nós vamos lá para Canasvieiras Avenida dos Búzios Essa aqui Essa aqui é a principal Aqui do bairro Agora vamos seguir Vamos até Canasvieiras Assim você conhece O caminho Eu já fiz um vídeo De Canasvieiras a Jurerê Agora isso aqui vai ser De Jurerê A Canasvieiras Vamos só daqui Que dela Que dela Ali você escolhe Ali na frente A direita você vai lá Para o centro de Floripa Certo E para a frente A gente vai lá Para Canasvieiras Vou pegar a esquerda Vou pegar a esquerda Aqui pessoal Que é um sal bonito Depois lá Na frente eu pego A direita Tem uma plaquinha Que diz direitinho Olha ali A placa ali Está vendo Jurerê Agora nós vamos aqui Pegar a direita Que a esquerda Vai lá para a praia do Forte Lá para o centro De Jurerê Então aqui nós vamos Para Canasvieiras E o litoral Está chegando aí Um verão bonito Promete um verão bonito Vamos de frente Aqui para frente Casa da pizza Vem do pastel Aqui nós temos que manter A esquerda A esquerda A plaquinha diz ali Aí a direita Vai lá para a SC401 E para o centro De Floripa Agora é só seguir Essa avenida aqui Ó 28 graus 11 horas e 46 minutos Praça da Santa Luzia Eles chamam aqui Agora é só seguir Essa avenida aqui Ó tem plaquinha de ônibus Quer dizer que lá do centro De Floripa Vem para cá ônibus Tem ônibus Que vem para cá sim Rodovia de Luminiano Brito Brito Xavier O que houve aqui Quebraram aqui Certo Mostrando a praia De Jureirei Agora estamos aqui Tudo bem Você está vendo Um conforto agora Em trânsito Aqui tá Mas na temporada Gente Isso aqui fica Que é uma loucura Tá É um hotel Para estacionar Para andar É Ali na frente Como é o nome daquela praia É uma obra grandona Aqui no lado esquerdo Depois dessas residências Aqui é tudo o mar Tudo o mar Mostra o visual Marina da Croa Estacionamento Profissão Camarão ali Olha É 45 Risca de pescada 45 Aqui ó Lá direito Estacionamento É desse restaurante Aqui Tá vendo aí Isso é muito bom Mostra o bafo 25 a 12 Prontinha Só para você Levorar Aqui que é Aquela praia Que falei Canajurê Canajurê É Aqui ó Bem aqui Aqui que nós estacionamos Ali Viemos aqui A praia fica aqui Nessa região Aqui ó Marina Croa Aqui ó Tá vendo Só um estacionamento Restrito Agora tem um subidão Aqui gente Tem um subidão Ali na frente tem uma igreja Antiga gente Antiga No outro vídeo Mostrei bem bonitinho Ela tá Tem um cemitério Também Condomínio Bahia Norte Estou aqui no lado esquerdo É a praia Nata de Canajurê Ó E olha a igreja aí Ó Que bonitona Antiga gente Que tá louco Tempo que não fazia Com aquela Aquela Óleo de baleia Olha que bonita aí Ó Mas dá uma olhadinha aí Tem um vídeo aí Que mostra Filmei tudo isso aí Então Tá lá no Enxuriri Quer vir pra cá Nas vieiras Passa por aqui É por aqui Ó Tô vendendo aí Tenta reparar Como que a gente Conversa contigo A gente vai Relatando Aquilo que A gente tá vendo No momento Aqui tá pessoal Então a gente tá vendo As coisinhas aqui Que consegue ver A gente fala contigo Tá Então Nesse momento Nessa hora aqui A gente tá fazendo Isso aí pra ti Vendo Casas com vista Parar no mar Olha aí Olha que bonito Eu podia descer aqui Gente À esquerda Mas não vou não Tá Vou seguir a avenida Aqui Ó Pousada Canajure Isso aí Ó Pousada Pousada Hotel A gente tem bastante Procura no Google Aí O que O que O que diferencia A gente tem O local Onde que fica Ó A Lula C de Quarta Quadras É um campo É um campo Ali É um campo Ali Ó O mercado Linguiça Pedigão Quilo Dezessete Reais Tudo indica Que nós já estamos Em Né Nós estamos Já em Canasvieiras Tá pessoal É pertinho Estamos Nas Canasvieiras Então O título vai ser Isso Florener A Canasvieiras Vamos descer ali Vamos seguir a avenida Aqui ó É um colégio Atitude Atitude É o ensino Fundamental Infantil Tá vendo Você morando Aqui já tem Um colégio Para o teu menino Custo de gasolina Quatro reais E noventa e nove centavos Pro litro Da gasolina É o preço Que tá acontecendo Por aí Beleza Nós estamos Em Canasvieiras Meu querido Vai no Canasvieiras Aqui no Florianópolis Na ilha de Santa Catarina Olha ali A placaria Isso ali Tá vendo Canto do Lamim Fiz um vídeo Dessa região aí Canasvieiras Na ponta das canas E sempre Vamos lá É aqui que nós entramos Antes também não Olha Natal Aqui ó Ó Onde tem o colégio Tem a votação Tem esse bufuca aí Gente por causa da Votação da política Aí ó Até criança De roupa verde e amarela É isso Um faixinha e tudo Faixinha e tudo Vamos comer Aqui diz que a jureiria Ali atrás Vê que era a canadeira Aqui tá dizendo que a jureiria A placa tá É A placa tá dizendo que a jureiria Aqui Ó Eu acredito nisso Cidade portuguesa Beleza Eu vou até num trevo ali Depois do trevo ali A gente cera o vídeo Tá Você que tá atento Assistindo o canal aí Eu te agradeço muito Você que começou agora Assistir também Eu te agradeço Se a sua presença Quiser participar Da nossa equipe Bonita Que nós temos aí Cento e trinta aí Quase cento e trinta e quatro Isso Então tem uma turma linda Pra você fazer companhia Conosco aí Tá gente Se gostar do conteúdo Inscreva-se Agradecemos É Dá um likezinho aí Pra o canal Ficar mais bonito Né Já tá bonito Com a sua presença Mas com um likezinho Fica brilhando daí Por aí numa estrela É isso aí pessoal Mais um videozinho Pra você aí De Floripa Tá Agora meu destino é É ponta das canas Lá pra frente Tá gente Vai ser separado Ó Nós vamos até nesse viaduto aí Beleza Esse viaduto aí Você vai lá pra Florianópolis Pra pro centro Na SC401 Eu vou seguir em frente A direita que você pega A direita nós vamos lá Pra ponta Ó Cachoeira do Bom Jesus Praia Brava Tudo lá pra frente E a esquerda você vai lá Pro centro Do bairro Canas Vieiras Só atravessar aqui Tá pessoal Aqui ó Aqui é pra parar Então vamos parar Tem uma lombada ali Então vem devagar Beleza pessoal Então um abraço Obrigado pela gentileza De você curtir meu canal E tamo todo mundo feliz Tá Fui 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 Fui